Wee, 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 oh Wee, 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 oh Shake, shake, chef, cafajés, vagabundo, piranhão Na mente da tua amiga, meu apelido é tesão Salmo putão, uma por dia, uma por dia Então sarra no negão, esfrega no negão Encostou, ele tá molinho, tu sarrou, ele tá durão Então sarra no negão, esfrega no negão Então sarra no negão, esfrega no negão E costolita molim, no sarro ele tá durão Aí mulher, back to back ou frade? Na boca das moças, tudo que a RD mandar, ó Vai fazer todas, back to back ou frade? Na boca das moças, tudo que a RD mandar, ó Vai fazer todas, se não fizer mulher Vai perder a boa Então sarra no negão, esfrega no negão Então sarra no negão, esfrega no negão E costolita molim, no sarro ele tá durão Então sarra no negão, esfrega no negão Então sarra no negão, esfrega no negão E costolita molim, no sarro ele tá durão Então sarra no negão, esfrega no negão Então sarra no negão, esfrega no negão E costolhe tá molinho, no sarro ele tá durão Então sarra no negão, esfrega no negão Então sarra no negão, esfrega no negão E costolhe tá molinho, no sarro ele tá durão Aí mulher, back to back ou frade, na boca da moça Tudo que o R de mandar, ó, vai fazer todas Back to back ou frade, na boca da moça Tudo que o R de mandar, ó, vai fazer todas Se não fizer mulher, vai perder a boa